Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista GQT Bastidores o catálogo digital do episódio 13 de 2024. Na capa temos o novo Sense Extrato de Calêndula, vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, pra ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só o lançamento Sense Extrato de Calêndula, bem-estar para o seu dia-a-dia, tem aí todas as informações, dicas de venda, você sabia. E você levando aí o hidratante corporal mais o pack de sabonetes, olha só os dois produtos, sai por R$27,93. Caso queira adquirir separados, o hidratante, olha só, de R$220,00, você paga R$17,43. E a caixa de sabonete com 5 unidades sai por R$16,03. Levando os dois produtos, você paga R$27,93. É mais de 30% de desconto. Temos o lançamento de Florescência, olha só. A nova fragrância Rosé. E tá com super oferta aí, qualquer uma, tá? Tem a tradicional e a mini Florescência aí, Rosé. Lançamento Edição Limitada. Levando uma unidade, você paga R$18,13. Levando duas ou mais, você paga R$15,33 em cada. Aqui temos Portioli. Olha só as fragrâncias de 90ml. Qualquer colônia aí do Celso Portioli. São fragrâncias de sucesso. De volta em novos frascos. Já que a Carbon e a Titânio de 100ml, você paga R$69,93 em cada, tá? E sua cliente ganha um flaconete de Portioli Carbon Fiber. Temos promoção aqui. Promoção Compre e Ganhe. Na compra da fragrância de 90ml da Cláudia Leite. Sua cliente ganha uma amostra. Olha só, rir. Você paga R$69,93 aí na colônia da Cláudia Leite. E leva o flaconete. Tem D-SPA. Momentos de autocuidado. Olha só, tem todas as informações pra ter um momento aí, né? Relaxante. Temos lucratividade nas minis. Tudo em promo. Aproveite. Para os clientes estão por R$29,90. Olha só, aqui tem informações das promoções do Ao Vivo, que eu também vou estar disponibilizando aqui no canal, tá? A revista. Temos aqui as vitaminas, Sidney Oliveira. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo pra estar verificando aí todas as informações. Combos super atrativos. Temos esse primeiro combo com 7 itens. Você paga R$150,00. Os itens aí na tela e tem a descrição aí de todos os produtos, tá? Que compõem o combo. Temos esse segundo combo com 9 itens. Você paga R$190,00. Olha só. Tem aí a descrição também desse combo, tá? De todos os produtos. E temos esse combo 3 com 10 itens. Você paga R$220,00. Também aí com a descrição de todos os itens. Minis, 19 itens em promo pra você lucrar. Conquiste novos clientes. Quem experimenta, compra. Pronto, entrega. Última oportunidade. Descontinuação do catálogo ao vivo, tá? Temos aí a última oportunidade. A partir de agora, informaremos aqui os produtos que saíram do catálogo. Olha só os itens que estão saindo. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo. Último episódio de vendas no 14. Baú, jequiti. Olha só o baú da felicidade. Você compra e concorre a muitos prêmios. Aqui as informações. O código do carnê. Aqui tem as novidades dos impressos. Você já pode adquirir os catálogos do episódio 13, 14 e 15. Olha só, já dá pra ver aí os lançamentos na capa do episódio 15. Especial de Natal. Temos aqui flaconetes. Quem demonstra, vende mais, né? Aqui tem pra impulsionar suas vendas, sacolas, acessórios. Escolha a melhor forma de pagamento para você no boleto bancário ou no cartão de crédito, tá? E você ganha 5% de desconto com cartão de crédito ou boleto à vista. Fique ligado às datas de abertura, antecipada e fechamento de acordo com a sua regional. Olha só desse episódio 13. Eu vou passando aqui e quando você encontrar a sua regional é só dar um pause pra verificar as datas. Camiseta jequiti. Olha só, tem nas cores azul e roxa. Você paga 32 reais e 90 centavos em cada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho